A GE se propõe, até pelo tamanho que tem a sua história centenária de desenvolvimento de tecnologias, a cuidar e encontrar soluções melhores ou novas para grandes problemas. E um grande problema do mundo é a escassez de água. A Braskem é uma empresa petroquímica que está no mercado há mais de 10 anos. O uso sustentável dos recursos é importante para a continuidade do nosso negócio. A água é fundamental para os nossos processos. Sem água, essa planta não operaria, estaríamos parados. Apesar de a água ser fundamental no processo dessas várias indústrias que nós servirmos, não é o fim deles. A atividade de fim deles é produzir algo que necessita de água no seu processo. Aí que entramos nós. Nós temos décadas de experiência apenas em tratar água, apenas em tratar outros fluidos. O sistema móvel da GE são sistemas de tratamento de água que são montados sobre bases ou dentro de containers, onde a gente consegue uma mobilidade e uma facilidade de instalação para poder levar esse equipamento e instalar dentro de clientes, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Nosso negócio de unidades móveis de tratamento de água garante para os nossos clientes uma disponibilidade imediata da frota, um plug and play. Ele inicia assim que chegar no cliente. A quantidade e qualidade de água ininterrupta pelo tempo que o cliente necessitar, a um custo bastante adequado às necessidades desse cliente. O nosso sistema de tratamento de água para caldeira era um sistema muito antigo e vinha apresentando muitos problemas operacionais e de segurança. A solução da GE foi o fornecimento de um skid móvel composto de uma unidade de osmose reversa, de fácil instalação, de baixo custo de implementação e que evitou um custo de projeto para a Braskem. Normalmente, usualmente, um sistema, o projeto de um sistema desse porte demora muito tempo e é bastante dispendioso. A solução da GE fez com que a gente conseguisse implantar um sistema que já está produzindo uma água especificada em um tempo muito curto que atendeu plenamente às nossas necessidades e resolveu os problemas que a gente tinha anteriormente. O maior benefício da unidade de imóvel da GE é a continuidade operacional. Além disso, temos um outro benefício que é a segurança do processo pela simplicidade que essa unidade tem. A parceria entre a Braskem e a GE é uma parceria de sucesso, principalmente porque são empresas que têm um pensamento bastante parecido na questão de você querer sempre ter inovações, sempre melhorismo nos processos, sem esquecer essa parte do meio ambiente. A parceria com a GE, o Walter e a Braskem é um case de sucesso. É a prova que a inovação, que tecnologias e soluções inovadoras podem melhorar a produtividade e a sustentabilidade do negócio e do mundo.